O Fortaleza está fazendo, mais uma vez, história na Sul-Americana. Agora passou pelo Rosário Central, com gols de Lucero, Pikachu e Sacha. O Fortaleza está nas quartas de finais e pega o Corinthians. Os elogios e as análises do jogo, créditos, Seleção Esporte TV da Globo. ...Brasileiro e também Copa Sul-Americana. Agora são 11 jogos sem perder, mas nessa sequência, Rizek, ontem foi o primeiro jogo que o Fortaleza saiu atrás no placar, com esse gol do Mádio, logo com dois minutos do segundo tempo. E o primeiro tempo do jogo foi muito amarrado, muito truncado, do jeito que o Rosário queria. O Rosário Central veio para não deixar o Fortaleza jogar, para neutralizar as investidas do Tricolor e para fazer aquele jogo catimbado, aquele jogo bem moroso mesmo, como os argentinos gostam de levar os duelos eliminatórios. Acontece que o Fortaleza mostra, essa nova faceta que eu cito, é o poder de reação. Seis minutos depois, o Fortaleza chega ao empate com o gol do Lucero, artilheiro do time na temporada, um dos artilheiros também da Copa Sul-Americana, que estava retornando ao time ontem. Estava fora por conta de uma lesão. E aí o jogo fica mais igual, mais equilibrado, e o Fortaleza consegue, minutos depois, o gol da virada, com o Iago Pikachu, que deu assistência para o gol do Lucero, e depois ele mesmo marca o segundo gol, o gol que coloca o Fortaleza na frente do placar. A partir daí, esse gol que conta um belíssimo passe do Tinga, inclusive. A partir daí, o Fortaleza toma mais conta do jogo. O Fortaleza fica mais tranquilo, o Rosário tentando catimbar, tentando deixar o jogo ainda mais nervoso, mais tenso, mas o Fortaleza demonstra maturidade, Rizek, para enfrentar os diferentes cenários. é um time que está na sua terceira participação de Copa Sul-Americana, mas que já tem um vice-campeonato no ano passado, e agora se coloca novamente entre os oito principais times da competição. Então, a vitória de ontem foi mais uma demonstração de força do Fortaleza, do poder do elenco também, porque o Voivoda novamente faz substituições que melhoram muito o Fortaleza. Três jogadores que saíram do banco de reservas foram determinantes para a construção do resultado. Um deles é o Lucas Sacha, que marcou esse terceiro gol, que sacramentou a vitória do Fortaleza já nos minutos finais. O Hércules também entra no intervalo, entra muito bem, ele participando da jogada que culmina no gol. Então, esses três jogadores saíram do banco e determinaram, foram decisivos para a vitória do Fortaleza. Então, é mais uma vez um Fortaleza que mostra a força do seu elenco. O Voivoda, na minha visão, vive em 2024 o seu melhor momento no Fortaleza. É um Voivoda 3.0, digamos assim, porque é diferente daquele de 2021, é diferente daquele time de 2022, que passou um turno inteiro na zona de rebaixamento, inclusive 14 rodadas na lanterna, e faz uma arrancada espetacular para chegar na zona de classificação de Libertadores. O Fortaleza desse ano, ele tem mudanças. Ele não é o mesmo time desses anos que eu citei, mas ele se mostra cada vez mais maduro, cada vez mais eficiente e com a capacidade de encarar os diferentes cenários de jogos. Ontem, o Fortaleza chegou à marca, Rizek, de 20 jogos de invencibilidade em casa. Encarar o Fortaleza aqui na Arena Castelão é pedreira, é muito difícil. E nesse período aí, tem vitórias sobre Palmeiras, vitórias sobre Boca Juniors por 4x2. Ontem, eliminando o Rosário Central. Então, tem resultados bem expressivos. Então, o Fortaleza se coloca agora nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Como nós vemos, nós estamos falando aqui ao longo de todas as participações, é um Fortaleza que não escolhe prioridade. Ele vai com o que tem de melhor em cada um dos jogos. Foi com força máxima ontem. Vai com o que tem de melhor também para enfrentar o Corinthians no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que é, inclusive, o próximo adversário do Fortaleza na Copa Sul-Americana. E é um confronto, se anos atrás, historicamente, a gente ia ter um confronto Corinthians e Fortaleza num duelo de mata-mata, eu não tenho a menor dúvida que o Corinthians seria o favorito natural. Ele teria um favoritismo natural. Hoje, eu não sei se é bem assim. Eu acho que o Fortaleza até se coloca com um certo favoritismo. Já estou até antecipando o favoritômetro aqui, que nem é para ter hoje. Ô André, segundo ano, o que isso acontece? No ano passado, eles se enfrentaram também, né? No mata-mata de Sul-Americana e todo mundo já apontava. Foi na semi-final, não foi? Foi na semi. E todo mundo já apontava o Fortaleza como favorito e ele confirmou a vaga. O Corinthians faz, inclusive, uma troca de comando no meio dos jogos. Troca o Wanderlei pelo Mano Menezes. Fortaleza foi melhor no ano passado nos dois jogos, jogando em Itaquera e no Castelão. Eu queria, vocês citou vários jogadores, eu queria destacar a temporada do Lucero, cara. Ele é o vice-artilheiro do Brasil na temporada. O argentino não chegou aqui com muito cartaz, não, cara. Mas o que ele está entregando... Ó, ele tem 23 gols na temporada, 46 jogos, 36 como titular. É o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana e participa de um gol a cada 119 minutos. Não, a participação... a temporada dele é... Espetacular. Exatamente. E é um atacante que veio para o Fortaleza. Assim como nós elogiamos o departamento de escalto do Botafogo, o departamento de escalto do Fortaleza também merece elogios. O Lucero talvez seja, nesse instante, um jogador com mais visibilidade. Mas você, quando você mapeia o elenco do Fortaleza, você vê que ele foi descobrindo jogadores nos mais variados setores, defesa, mid-campo e ataque, que o mercado, de repente, não estava olhando tanto. E como o clube está cada vez mais estruturado, o Fortaleza trouxe o Lucero, trouxe o Pochettino. Não tem? Até esse próprio garoto, o Kevin, que ele mencionou. Kevin Andrade, venezuelano, de 23 anos, altamente promissor. Muito bom jogador. A movimentação de mercado do Fortaleza, e isso tem, provavelmente o André pode ajudar, a participação do Voivoda, é uma movimentação muito precisa. Ele estava no futebol chileno no time do Fortaleza. O Lucero. Estava no colo-colo. Ele não chegou assim com o cara. Chegou o cara que vai resolver. E hoje, o que ele está entregando é um negócio muito forte. Agora, a gente está vendo essa torcida do Fortaleza lotando o Castelão. O Fortaleza vai conseguir jogar em casa até o final das competições, ou tem uma agenda de shows aí no meio, André? Olha, Rizek, a tendência é de que sim, tá? De fato, tem um show marcado aqui na Arena Castelão para o dia 16 de novembro. Um show para acontecer dentro do estádio, inclusive. E o Fortaleza joga três dias antes, no dia 13, contra o Vasco. Pelo menos essa é a data prévia desse confronto, que ainda não foi desmembrado pela CBF. Mas o governador do estado, o Mano de Freitas, ele já se pronunciou sobre esse assunto, disse que a prioridade vai ser o jogo, vai ser a partida de futebol. E aí, não sei se vão avaliar uma logística diferente para a montagem do palco, ou se vai mudar de local a realização do show, mas a prioridade, pelo menos nesse momento, vai ser a realização do jogo. O jogo até porque o Fortaleza está muito bem no campeonato, a torcida está, óbvio, vivendo um momento mágico, espetacular, lotando os estádios. Ontem, mais de 50 mil torcedores estiveram na Arena Castelão e mantendo essa pegada até o final. O Fortaleza que tem uma das maiores médias de público nos últimos anos do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida que é jogo de grande apelo para o torcedor do Fortaleza. Um detalhe que vocês estavam comentando muito bem sobre a questão da prospecção de mercado do Fortaleza no cenário sul-americano. O Fortaleza tem o CIFEC, que é o Centro de Inteligência, que trabalha muito bem esses mercados para além do futebol brasileiro, que mapeia nomes interessantes. Claro que o Voivode e a sua comissão técnica também têm uma participação ativa nesse processo, mas o Fortaleza, ele demonstra força também ao contratar determinados jogadores. O Lucero, ele era o capitão e centroavante e jogador titular do Colo-Colo. O Colo-Colo que é um grande time do Chile. O Pochettino veio para o Fortaleza no ano anterior e ele estava jogando no River Plate. O Tomás Cardona, que foi titular ontem, ele era capitão do Defensa e Justiça da Argentina. O Emmanuel Brits, que ontem não jogou, mas é um homem de confiança também do Voivode, ele era um jogador de destaque também do União de Santa Fé. Então, o Fortaleza consegue demonstrar força porque está conseguindo mostrar no cenário sul-americano a sua internacionalização de marca, digamos assim. Eu falei que essa é a terceira participação apenas do Fortaleza em Copa Sul-Americana. Mas para você ter noção, ontem foi o 11º jogo do Fortaleza em casa pela Sul-Americana. Fortaleza nunca perdeu. Tem 10 vitórias e um empate. Fortaleza passa como líder de um grupo que tinha Boca Juniors. Não perdeu em La Bombonera. O jogo aqui em Fortaleza, o Fortaleza venceu por 4 a 2. Então, a gente tem falado muito sobre o projeto Fortaleza e um dos aspectos importantes é essa internacionalização de marca. É de ser um clube muito bem percebido também no continente como um todo. E essas campanhas esportivas que são muito positivas e essa demonstração de capacidade para contratar jogadores que também são relevantes em outros mercados vai dando ao Fortaleza esse know-how. Ele vai crescendo degrau a degrau, mas sempre de maneira consistente. Viu, Rizek? Obrigado, André. Grande abraço para você e até a próxima. Mostrar o chaveamento da Sul-Americana. A rodada termina hoje. Furacão pode ser mais um brasileiro lá. Corinthians e Fortaleza se enfrenta na próxima fase. E o Racing, que atropelou o Archipatio. Impressionante, né? O Racing, ele aplicou uma chinelada, como eu dizia o falecido Austin Rodrigues no Archipatio de 6 a 1 no segundo jogo. Impressionante. Tudo indica, quer dizer, que o Furacão estava com uma pequena vantagem ali, né? 2 a 1. O jogo hoje com o Belgrano não é um jogo, mas pode dar Racing e Furacão, já definidos Fortaleza e Corinthians. E a outra perna, ela pode ter só um time brasileiro, o Cruzeiro, caso ele se classifique hoje sobre o Boca. O lado esquerdo ficou mais pesado, né? Ficou, ficou. Ficou mais pesado. O Cruzeiro, se o Cruzeiro conseguir passar pelo Boca, tem um caminho bem sugestivo, bem agradável, eu diria, para chegar à decisão da Copa Sul-Americana, ainda mais com os reforços, com o investimento que está sendo feito no Cruzeiro. Agora, o outro lado, os brasileiros vão se engolir, porque você tem Corinthians e Fortaleza. Atlético-Paranense, provavelmente o Racing. O lado esquerdo ficou mais pesado. O lado esquerdo está mais pesado. Agora, nesse confronto Fortaleza contra Corinthians, eu vejo o Fortaleza com um aumento e um nível mais consistente do que o Corinthians. Ah, não, sem nenhuma dúvida. E vão se enfrentar domingo com o Corinthians na zona do rebaixamento, Fortaleza brigando pelo título. Já teremos uma amostra do que poderemos ver na Sul-Americana. Nessa rodada, dois confrontos que vão antecipar confrontos das competições sul-americanas. Tem o Fluigalo, pelo Campeonato Brasileiro, e o Corinthians e Fortaleza. E tem mais um, que aí é a Copa do Brasil, segunda-feira, Vasco e Furacão. Ah, sim, Vasco e Furacão. É isso aí. Bom, mostramos o chaveamento. O Fortaleza acredita no título da Sul-Americana. Em 2023, bateu na trave, foi vice-campeão, perdeu para a LDU, mas esse ano tem um time excelente. Sonha com o título Comebol Sul-Americana. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.